O aeroporto internacional Afonso Pena, que fica em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, estima um aumento de 1,1% no número de passageiros nos próximos dias com relação ao feriado de carnaval do ano passado. Entre os dias 1º e 7 de março, são esperados mais de 101 mil passageiros entre embarques e desembarques no aeroporto Afonso Pena. O número é 1,1% superior ao registrado no período do carnaval do ano passado, que marcou 100.264 viajantes que utilizaram o terminal. A circulação de aeronaves também teve um aumento, que foi de 1.063 para 1.076, uma variação de 1,2%. Nos demais aeroportos da Infraero, com voos regulares, a estimativa é de crescimento também. São esperados no período de carnaval, nos 46 terminais administrados pela Infraero, cerca de 1,45 milhão de passageiros. No ano passado, foram 1,43 milhão de pessoas transportadas. O fluxo de aeronaves deve atingir os 12,14 mil pousos e decolagens. Informações sobre viagens, direitos e responsabilidades do passageiro e da companhia aérea podem ser conferidas no Guia do Passageiro. O material é totalmente online e traz explicações sobre o funcionamento do setor aéreo e também dicas, como peso e devolução de bagagem, transporte de animais e produtos de origem animal e vegetal trazidos do exterior. O guia pode ser acessado pelo endereço transportes.gov.br barra novo guia do passageiro.